Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A mão de Deus abençoou, e agora o silêncio cantarou, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, esse amor, eu te amo, meu Brasil, E aí, tudo bom? Aí, a juventude euclidense, hein? E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Pouca gente, né? Pouca gente! 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 E aí, tudo bom? Pouca gente!